Emaias sombras, tua luz brilhará Com estrelas no céu, tua graça guiará Sobre montanhas e mares, eu cantarei Teu amor, meu refúgio em ti encontrarei Sobre montanhas e mares, levanto meu olhar Tua presença, Senhor, é meu doce lugar Em cada passo, em cada canção A ti, meu Salvador, entrego meu coração Nas tempestades, tua paz é meu abrigo No silêncio, eu ouço tua voz, és meu amigo Sobre montanhas e mares, eu proclamo Teu nome, Jesus, é a luz que me chama Sobre montanhas e mares, levanto meu olhar Tua presença, Senhor, é meu doce lugar Em cada passo, em cada canção A ti, meu Salvador, entrego meu coração E quando a noite cobrir a escuridão Tua esperança, será minha canção Sobre montanhas e mares, eu confiarei Pois em teus braços, meu rei, me encontrarei Sobre montanhas e mares, levanto meu olhar Tua presença, Senhor, é meu doce lugar Em cada passo, em cada canção A ti, meu Salvador, entrego meu coração Sobre montanhas e mares, eu confiarei 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 Sobre montanhas e mares, eu confiarei